Oi galera, bem-vindos à playlist aqui, Gabarito, e hoje é dedicado especialmente ao Matheus e a Ângela que me deram o feedback que havia um erro no exercício 7 letra J e também me convenceram que eu tinha realmente que usar óculos o tempo todo eu havia copiado errado a letra J, então bora lá, vamos conferir isso aqui certinho semibreve, aqui duas, agora tá certinha ó, uma, junta toda essa galera, duas colcheias, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho quatro aqui eu tenho duas, aqui eu tenho quatro, agora é somar, quatro, quatro, oito, dez, doze, treze, quatorze colcheias Bora lá agora, pra mínima, ó, uma mínima tá aqui, agora eu tenho que juntar quatro colcheias da outra mínima e isso aqui ó, outra mínima, são três mínimas no total letra D, semi colcheias, duas aqui, quatro aqui, oito aqui, duas, duas, quatro, total vinte e duas semi colcheias, quer fazer ó, oito, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e duas letra E, quantas semínimas tem agora? Esse exercício é muito bom porque, na verdade, isso aqui corresponde a uma equivalência que você vai usar pra leitura com fórmulas de compassos com unidades diferentes. Aqui, semínima, uma semínima tá aqui, duas semínimas eu tenho aqui ó, juntando toda essa galera, com mais duas semínimas aqui ó, duas, três, quatro e a pausa, cinco letra F semibreve, uma tá aqui e agora? Eu tenho que juntar pra caramba, veja só junta, 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 junta e aqui, uma pausa de semibreve, total, três letra G, mínima, uma tá aqui, duas estão aqui, agora eu tenho que juntar isso aqui tudo, pra dar outra mínima com um total de três mínimas letra G, colcheias agora eu tenho duas colcheias aqui, eu tenho uma aqui, outra aqui então são duas, nesse grupinho com mais uma colcheia, com mais quatro colcheias, com mais uma dois, três, quatro, cinco, seis, com quatro, dez letra I, agora semicolcheias quatro aqui uma, 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 duas, duas quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, doze e agora? conferido aqui, certinho vamos lá eu quero saber quantas fusas eu tenho aqui uma, duas, três, com mais quatro duas, duas, quatro, uma e uma um, dois, três, com quatro, sete com dois, nove, com dois, onze com quatro, quinze, dezesseis, dezessete fusas espero que você aí utilize agora essa resposta do exercício certo que é o exercício sete tá? e põe o feedback, dá o ok né? se inscreve aqui no canal youtube.com barra marisa ramidez e um grande beijo 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 Obrigado.